Oi, vamos aprender a fazer uma feijoada super gostosa. Gente, feijoada é um prato assim maravilhoso. E faz tempo que vocês estão me pedindo aqui no canal e agora eu resolvi atender vocês. Então vamos lá aprender essa feijoada? Super fácil? Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é fritar o bacon. Vou colocar ele aqui. Já vou fritar pra tirar um pouco da gordura dele. Vou fritar ele. Deixa eu pegar, já vou mexer aqui. E vamos fritar ele. Enquanto ele tá fritando, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wilson Leonel, eu sou aqui da Cozinha da Wilson. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá perdendo. Porque toda quarta e sábado às 19h tem receita boa, receita nova aqui no canal. Tá bom? E segue a gente também nas redes sociais. E quando fizer alguma receitinha, manda que eu amo compartilhar as receitas de vocês lá no Instagram. Tá bom? Vamos lá continuar aqui. Gente, nosso bacon já tá frito. Eu gosto de fritar o bacon antes pra ele ficar firminho. Senão ele derrete e já solta um pouco da gordura. Mas esse quase não soltou gordura porque ele tá bem carnudo. E o que eu vou colocar agora? Vou colocar a linguiça calabresa. Vou fritar ela um pouquinho. Aqui. Vou fritar um pouquinho também. E já eu volto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A nossa feijoada é completa. É com tudo que tem direito. Com o pé, com o rapinho, com orelha. Não vou torcer o nariz. Quem não gostar, não coloca. Mas eu gosto dela completa. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu deixei uma orelha aqui. Pra mostrar pra vocês. Às vezes elas vêm com um pelinho, tá? E o que eu faço pra tirar? É que essa aqui tá tão limpinha, gente. O que eu faço? Eu ligo aqui. E vou dar uma sapecada nesses pelinhos. Eu faço isso aqui, gente. Ó, onde tem pelinho, eu coloco aqui. E sapeco. É que essa daqui tá muito limpinha. Vocês nem vão enxergar aqui. E vou sapecando. A mesma coisa eu faço com o pezinho, tá? Eu faço isso também com o pé do porco. Aonde tiver, eu faço aqui, ó. Vou sapecando. Primeira coisa. Antes de tudo, eu faço isso aqui. Às vezes nem precisa, porque é muito limpinho. Tá? Pra não ficar, né, gente? Aquela feijoada cabeluda. Seria isso aqui, ó. Ó. Sapecou. Tá? Mas eu não vou usar essa daqui, não. E deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu já fiz. A minha orelha, aquela ali é fresca. Mas essa daqui era salgada. O que que eu faço? A primeira coisa. Eu ferventei por três vezes. Eu troquei a água três vezes. Eu coloco na panela, enjo, cubro com água. Pegou fervura, eu deixo cinco minutinhos. Eu fiz isso por três vezes. Mas vocês vão testando, gente. Às vezes a de vocês não é tão salgada. Vocês vão testando pra saber se a água tá salgadinha ou não. Então, eu já fiz isso com a orelha. Já fiz isso com a carne seca. Fiz tudo separado, tá, gente? Não fiz nada junto. Já fiz isso com a costelinha defumada. Com o pezinho também, fiz a mesma coisa. E o rabinho do porco. Deixa eu só mexer aqui que eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês estão vendo esse corinho? Tá vendo? Tem um monte de corinho de bacon. Todas as vezes que eu uso bacon, eu guardo aquele corinho. Pra quê? Na hora do feijão, que eu quero fazer aquele feijão gostoso, eu coloco esse corinho. Na hora que eu vou fazer a feijoada, eu uso tudo. Eu tiro do... Eu vou guardando, gente, no freezer e depois tiro tudo. Uma coisa que não pode faltar na feijoada são os defumados. Gente, o que dá sabor na feijoada é o defumado. Não é a carne salgada, não é nada. O sabor do defumado faz toda a diferença numa feijoada. Tá bom? Então aqui, ó, tem bastante defumado, defumado. Tá bom? Vamos aqui também, os defumados já estão aqui. Gente, a nossa linguiça já tá fritinha. O que eu vou fazer agora? Vou baixar o fogo e vou colocar todas as nossas carnes. Já vou colocar agora a costelinha. O pezinho de porco. Três pezinhos. Os corinhos do bacon. Carne seca. O rabinho. A orelha. E, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Aqui eu tenho o feijão. Eu não deixei ele de molho, porque não precisa. Vai ficar pronto no mesmo tempo. Se eu colocar ele de molho, ele vai cozinhar e derreter. E eu não quero. Tá? E outra coisa. Sabe aquela feijoada que às vezes vocês comem e a carne tá vermelha? O que que é? É porque você coloca o feijão depois. O que tinge a carne, que deixa aquela carne pretinha. Eu, particularmente, não gosto daquela feijoada que fica aquela linguiça, aquelas carnes vermelhas. Eu não gosto. E o que tinge a carne é a primeira fervura. Você colocou aqui, levantou aquela fervura, o teu feijão vai soltar esse colorido na carne. Tá bom? Então, já vou colocar. E já vou colocar a água, gente. Gente, vou colocar a água. Até cobrir. Mais água. Aí, já tá bom de água. É até cobrir. Agora, já vou colocar também, gente. O louro, as folhinhas de louro. E vamos deixá-la aqui no fogo. Depois eu falo pra vocês o tempo. E vou mostrar pra vocês. A hora que levantar a primeira fervura, eu já vou mostrar pra vocês o que eu falei dessa tinta que o feijão solta. E depois eu falo pra vocês também o tempo que ela ficou no fogo. Tá bom? Agora é esperar. Tem paciência aqui. Gente, lembra que eu falei da fervura? Olha aqui, ó. Como começou a ferver, ó lá, já tingiu. Olha aqui, a cor que já tá com estelinha. A cor que já tá linguiça. Tá vendo? Essa é a primeira fervura mesmo. Ó, ó a orelha. Agora é esperar. E à medida que a água for secando, a gente vai pingando mais. Até a hora que a gente vê que já tá tudo cozidinho. Tá bom? Já eu mostro. Ela pronta. Gente, ó aqui. Olha como é que a nossa feijoada tá grossa. Tão vendo? O feijãozinho ainda dá pra gente ver o carocinho. Não precisa deixar de molho porque ele chega. Tão vendo? E olha como é que tá grossa. O que que eu vou fazer agora? Aqui, deixa eu pegar uma colher. Aqui, gente, eu tenho três colheres de sopa de alho triturado. Agora nós vamos temperar a feijoada. Eu já experimentei o sal. E não vou precisar colocar sal. Por quê? Por mais que você... Eu dessalguei, sempre fica um pouquinho de sal. Então eu acho que esse sal tá suficiente. O que eu vou colocar agora? É um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar aqui. Eu não coloco cebola, gente. Tá? Eu só coloco o alho. Porque eu vou congelar. Eu acho melhor sem a cebola. Que fica mais fácil pra estragar. Então eu não coloco. Enquanto frita ali, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como que eu calculo? Eu calculo de feijão, 50 gramas de feijão por pessoa. E de carne, 150 gramas de carne por pessoa. Essa quantidade de feijoada aqui dá pra 20 pessoas. Tá? Então a nota é 150 de carne. Você pega tudo. Geralmente eu coloco mais linguiça. Porque meus filhos gostam muito. Então linguiça, geralmente eu coloco mais. Eu coloco quase que o dobro das outras caras. Mais de um modo geral, 150 gramas por pessoa. E 50 de feijão. Tá bom? Essa quantidade, 20 pessoas. Agora vamos fritar aqui pra temperar a nossa feijoada. Gente, nosso alho já tá bem fritinho. Agora vamos dar sabor aqui nessa feijoada nossa. Como que não vai ficar bom com uma quantidade dessa de alho? Olha aqui. Eu vou deixar agora, gente, só mais dois minutinhos mesmo e já vamos finalizar. Já vamos servir aqui. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra saber se tá tudo macio, é só pegar uma faquinha. Deixa eu achar uma faquinha aqui. E o que que eu faço, gente, pra ver se tá macio? Pega aqui, ó. Aqui, ó, na orelha. Você fura aqui com a faquinha, ó. Tá vendo? Se ela tiver, ó, a faca vai entrando, ó. Bem, tá bem molinha. Eu faço isso com o pé, que geralmente é um pouquinho mais duro também. Ó, só de colocar a faquinha, gente, você vai sentindo que tá bem mole. É só desse jeito. Daí você já sabe que tá no ponto. Vamos lá servir, gente? Vou tirar isso daqui. Vamos servir. Olha que feijoada, gente. Olha aqui, feijãozinho inteiro. Do jeito que eu gosto. Ele derreteu um pouco, mas a maioria ficou aqui inteiro. Olha aqui. Vou pegar um pouquinho de calça. O pé, a orelha, que eu amo a orelha. Olha aqui, gente. Olha esse prato. Gostaram, gente, da nossa feijoada? Eu deixei mais ou menos três horas, tá, gente? No fogo. A medida... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou tirar essa bagunça daqui. Eu deixei umas três horas no fogo. A medida que a água ia secando, eu ia pingando mais meio litro de água. Ia pingando... Vocês vão ver. Vai secando, você vai colocando mais água. Mas, mais ou menos, três horas já ficou no ponto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita. Gente, eu vou deixar aqui embaixo agora pra vocês o canal de uma amiga minha. Ana Zambrin. Curte lá, gente. Ela tá começando agora. Dá uma força pra ela, mas ela tem uma receita melhor que a outra. Tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau.